Jesus tinha no caráter dele, enraizado no caráter dele, essas cinco características, que são as características do amor ágape, o amor ágape tem mansidão, domínio próprio, o amor ágape ama, o amor ágape tem alegria, o amor ágape é cheio de paz, de paciência, de amabilidade, esse é o amor ágape, mas isso é um fruto do Espírito, esse comportamento, Jesus não adquiriu com a tradição judaica, esse comportamento, Jesus não adquiriu com a educação dos pais, Jesus não adquiriu na escola dos fariseus e dos saduceus, Jesus não adquiriu lendo o Pentateuco, Jesus adquiriu esse caráter, cheio de amor, alegria, paz, paciência, dessas nove características do amor, quando ele cheio do Espírito Santo, permitiu o Espírito Santo frutificar na vida dele, então o caráter de Jesus, nada mais é do que o Espírito Santo, nele frutificando, agora pensa comigo, Jesus o Filho de Deus, sem pecado, sem culpa, para dar esse fruto, precisou do Espírito Santo, você acha mesmo que eu e você na força do braço, acreditando no próprio desempenho, na própria capacidade, você acha mesmo que eu e você vamos conseguir, produzir esses frutos, nós na verdade não conseguimos frutificar por nós mesmos, porque nós somos como galhos, somos enxertados a videira, não há poder em nós de frutificar, há poder em nós de fazer obra, só que a obra que nós fazemos, é obra da carne, e a obra da carne que nós realizamos, sempre é má, a nossa carne, não consegue fazer nada de bom, quando eu falo carne, eu não estou falando do nosso corpo, eu estou falando de uma parte de nós, que é controlado pelas vontades da alma, as vontades egoístas, e quando eu e você nos permitimos, quando deixamos a carne controlar, nós fazemos essa obra, que não agrada a Deus, se eu venho para a igreja, na carne, parece ser uma boa obra, mas, de repente por trás pode ter ciúme, inveja, alguma coisa ruim tem por trás, alguma raiz podre tem por trás, os bastidores é sempre trevas, quando se fala da carne, quer ver? leia só comigo, o verso 19, do capítulo 5, de Gálatas, voltando ali um pouquinho, veja só o verso 19, ora, as obras da carne, veja que o Espírito Santo, o Espírito frutifica, o Espírito não faz obra, ele frutifica, o Espírito Santo não faz força para produzir, porque é dele, ele só frutifica, como a árvore, que não se esforça para frutificar, basta estar plantada, em um solo bom, ela vai frutificar, mas a carne faz obra, porque ela precisa de esforço, a carne não frutifica, a carne precisa de esforço, e as obras da carne são manifestas, a única coisa que a carne sabe fazer, imoralidade, sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, alguém já entrou em discórdia com alguém? Não, isso não foi obra do Espírito, não é fruto do Espírito, isso é obra da carne, ciúme, alguém já teve ciúme aqui? Não é fruto do Espírito, é obra da carne, ira, não, ira não, aqui jamais, egoísmo, só na China, dissensão, facção, agora, em 2022, ano de política, essa obra da carne, infacção e dissensão, vai entrar em ebulição, se você não tomar cuidado, inveja, ai, graças a Deus, aqui na água a gente não tem inveja, só lá em Tararé, só lá na cidade de Tararé, aqui em Itapéu a gente não tem inveja, embriaguez, meu Espírito não gosta de beber, mas a tua carne gosta, tem uma geladinha, só a carne, o Espírito não, orgias e coisas semelhantes, então é isso que a tua carne sabe fazer, agora o Espírito frutifica, pastor, mas eu quero viver, no Espírito, porque eu quero ter o caráter de Cristo, eu quero lembrar você, que você não consegue, na força do braço, na obra da carne, reproduzir o caráter de Cristo, porque é fruto, se você coloca a tua carne, para trabalhar no desempenho da carne, na força da carne, a única coisa que você consegue, produzir é ciúme, inveja, ódio, ira, rancor, raiva, facção, dissensão, então o que eu faço agora? eu quero viver como Jesus, distribuindo o fruto do Espírito, imagine Jesus, Jesus, você faz ideia, Jesus nunca foi movido pela carne, tudo o que ele fazia, era fruto do Espírito, o que ele falava, o que ele fazia, tudo, era fruto do Espírito, as pessoas se alimentavam do fruto do Espírito, ora ele estava dando paciência, ora amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria, era a única coisa que as pessoas encontravam em Jesus, ele nunca sentiu inveja, nunca teve ciúmes, nunca se irou, nunca se embriagou, nunca criou facção, dissensão, divisão, nunca, sempre movido pelo Espírito, frutificando, frutificando amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, meu Deus, esse é o nosso Senhor, esse é Jesus, agora, é importante você saber então, que não é, fruto do Espírito, o caráter de Cristo, não é apenas resultado de uma decisão pessoal, começa com a decisão pessoal, mas depois, é tudo fruto do Espírito, é a operação do Espírito na sua vida, eu quero ler com você agora, o Evangelho de João, capítulo 15, vamos começar no verso 1, antes de ler, gostaria de fazer uma pergunta, qual é a evidência de que nós estamos enraizados na graça de Deus? qual é a evidência de que eu e você estamos em Cristo? o fruto do Espírito, quanto mais estamos frutificando o fruto do Espírito, que é o amor, mais, vamos ter a certeza, a consciência, de que estamos enraizados na palavra de Deus, e na graça de Deus, veja só, é por isso que você, por exemplo, não pode orar pedindo a Deus mais paciência, você já fez isso, no grupo familiar, ou pedindo para o esposo, para a esposa, olha por mim, eu preciso de mais paciência, confesse lá o seu pecado, quem que já orou pedindo mais paciência? você fez uma oração, toda errada, você faz essa oração, você não ora a Deus pedindo mais paciência, porque Deus não vai dar mais paciência para você, paciência não é um dom que é dado, paciência não é um presente que é dado, paciência faz parte do caráter de Cristo, e isso é desenvolvido, mas não é desenvolvido em você, na sua mente, uma capacidade para isso, isso é fruto do Espírito, é o Espírito dentro de você, que frutifica a paciência, o fruto do amor, com as suas características, vamos ler lá, a partir do verso 1, veja só o que está escrito, eu sou a videira verdadeira, o meu pai, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto, ainda, vocês já estão limpos, pela palavra que tenho, falado, veja, ele está dizendo aqui, que a palavra pregada, a palavra falada, limpa, e quando eu e você, somos limpos, pela palavra que é, pregada, frutificamos mais, quando eu e você, ouvimos a palavra, e recebemos a palavra, nos tornamos mais, frutíferos, vocês já estão limpos, pela palavra, que tenho falado, ele está dizendo assim, o meu pai, ele age assim, quando você não dá fruto, ele corta, e quando dá fruto, ele, ele poda, para dar mais fruto, ainda, e eu estou dizendo, para vocês, que eu estou fazendo, a minha parte aqui, de limpar vocês, pela palavra, então isso significa, que vocês, vão frutificar, que vocês estão, ouvindo a palavra, veja o verso, 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei, em vocês, pergunte para mim, como, vou responder para vocês aqui, bem baixinho, só para vocês, pergunta para mim, como, como permanecer nele, já parou para perguntar, um dia eu fiz essa pergunta, permanecer, esses textos de João, ali ele fala, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, e eu já fiquei me questionando, como permanecer, permanecer em mim, significa, permanecer fazendo devocional, significa, permanecer, em oração, significa, permanecer, indo na igreja, frequentando o grupo familiar, o que é permanecer, será que todo mundo, que frequenta a igreja, vai no grupo familiar, permanece em Cristo, será que isso é suficiente, seria fácil, o que é permanecer nele, porque se eu, permanecer nele, ele vai permanecer em mim, nenhum ramo, pode dar fruto, por si mesmo, se não permanecer, na videira, vocês também, não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, então, eu quero saber, como permanecer nele, porque se eu não, permanecer nele, eu não posso dar fruto, o amor, a paz, a amabilidade, bondade, benignidade, fidelidade, nada disso, eu vou frutificar, aí as vezes, você está criando o seu filho, você está cuidando do seu filho, que é jovem, que é adolescente, e aí você fica querendo, forçar ele, a fazer algumas coisas, que, não é dele, não é obra dele, não é da carne dele, é obra do Espírito, é fruto do Espírito, é operação do Espírito, então, naquilo que você deseja, para o seu filho, a sua conversa, tem que ser muito mais, com o teu Pai Celestial, com o Espírito Santo, do que com o seu filho, se você gastasse, a energia, que você gasta, brigando com o seu filho, em oração, colocando o seu coração, e a sua ansiedade, diante de Deus, pode ter certeza, que você já poderia ter, tido resultado, muito mais rápido, vocês também, não podem dar fruto, se não permanecerem, em mim, o teu filho, jovem, adolescente, não pode frutificar, se ele não, permanecer, em Cristo, e o que é, permanecer em Cristo? Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará, muito fruto, tá bom? entendi, e agora, como que eu permaneço em você, Jesus? Pois sem mim, vocês, não podem fazer coisa alguma, cutuca a pessoa, que está do teu lado, e fala assim, desista, sem Jesus, você não pode fazer nada, não dá, lembrei de uma musiquinha, que eu cantava na igreja agora, quando eu era mais jovenzinha, não dá, sem Jesus, olha os mais velhos, não dá, sem Jesus, não dá, não, não, não dá, sem Jesus, não dá, para viver, sem Jesus, não dá, estão até me ensinando, como é que cantam, não dá, sem Jesus, não dá, verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora, e seca, dez ramos, são apanhados, lançados ao fogo, e queimados, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, permanecerem em vocês, aqui, nós temos, uma revelação, que é, porque ele nos ensina aqui, ele nos mostra aqui, como ele permanece em nós, é pela primeira vez aqui, ele, ele, ele muda a forma de se expressar, ele só está dizendo, eu vou permanecer em você, eu vou permanecer em você, eu vou permanecer em você, e de repente ele diz, as minhas palavras permanecerão, em você, ele está dizendo assim, a minha semente, a minha semente, quando é semeada em você, eu estou em você, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido, preste atenção, Jesus está em você, por meio das palavras, que você recebe dele, quando você ouve a palavra de Deus, e recebe a palavra de Deus, ele está em você, então como, que ele está em mim, por meio das palavras, que eu recebo dele, quando eu ouço a palavra dele, e o meu coração se enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir, a palavra dele, e eu começo a me encher dele, do caráter dele, da vida dele, o Espírito de Deus, ele faz chover, sobre a semente da palavra, que foi semeada no meu coração, e essa palavra, que foi semeada no meu coração, como semente, começa a frutificar, então o teu marido, não vai virar assim, um crente, do dia para a noite, o teu marido, precisa ouvir a palavra, e receber a palavra, para que daqui a pouco, ele possa dar fruto, mas o fruto do Espírito, que habita nele, que está recebendo a palavra, não é uma coisa exterior, não é obra da carne, não é uma coisa que sai, da minha capacidade, da minha performance, é fruto do Espírito, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras, permanecerem em vocês, ok, como que ele permanece em mim? por meio da palavra, que eu recebo dele, e como que eu permaneço nele? por meio da palavra, que eu semeio nele, se ele permanece em mim, por meio das palavras, que eu recebo dele, eu permaneço nele, por meio das palavras, que ele recebe de mim, você já fez aquela confissão, que Pedro fez, quando ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, nesse momento, Pedro passou a, permanecer em Jesus, porque ele, com essas palavras, semeou, com essas palavras, que ele semeou em Jesus, ele passou a permanecer em Jesus, se você fala, que você pode, você consegue, você é capaz, se você fala, que você tem, potencial, você tem conhecimento, você está permanecendo, em você, você está permanecendo, na sua capacidade, você está permanecendo, no seu potencial, você está permanecendo, em você mesmo, mas se você disser, que a tua esperança, está nele, que você confia nele, que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, ele é o teu Senhor, ele é o teu pastor, e nada te faltará, se a tua confissão, é essa, você está permanecendo nele, por meio das palavras, que você declara, e confessa, então você, está nele, por meio das palavras, que você confessa, e ele está em você, por meio das palavras, que você recebe dele, não podemos frutificar, se não estivermos em Cristo, agora, veja só, o que diz aqui, se as minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será, concedido, esse texto, não está dizendo, que você vai pedir para Deus, e Deus vai te dar, esse texto, está dizendo, que o que você pedir, você vai receber, se você pedir, para o teu corpo, saúde, e o teu corpo, vai te dar saúde, se você pedir, para a natureza, parar com a tempestade, a natureza, para a tempestade, assim como Jesus, Jesus pedia, para o peixe, o peixe vinha para a rede, Jesus falava, com a tempestade, a tempestade parava, Jesus falava, com a figueira, e a figueira, respondia, quando você está nele, ele está em você, tudo o que você pede, tem resposta, tudo o que você comanda, te obedece, toda a ordem, todo o decreto liberado, se estabelece, porque você está nele, ele está em você, vocês são um só, nós somos um só, ele e eu, somos um só, então, tudo aquilo que eu falo, acontece, por isso que está escrito lá em Marcos, no capítulo 23, o verso 11, ou, capítulo 11, verso 23, agora fiquei na dúvida, põe lá para ver, Marcos 11, 23, Jesus nos ensina, a crermos, naquilo que dizemos, eu asseguro, que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, ali sim, lhe será feito, aqui, Jesus está falando, que você vai pedir para Deus, para mandar a montanha para o mar, ou ele está falando, que você vai falar com a montanha, aí, tenha coragem de responder, igual a Mocira, aqui ele está falando, para você falar com Deus, para Deus jogar a montanha no mar, ou ele está falando, para você falar com a montanha, se asseguro, que se alguém disser a este monte, existem montes por aí, que estão na sua frente, impedindo você, de ter uma visão mais ampla, e você não está falando com eles, por isso, fale com a sua montanha, fale com o seu monte, tem um monte na sua frente, assim, e você está cansado, de subir esse monte, e você já tentou subir, já desistiu, já tentou, já desistiu, está na hora de parar, olhar para a montanha, e falar assim, saia da minha frente, em nome de Jesus, vá para o mar, porque eu quero passar aqui, não quero mais subir em você, já cansei, você está me impedindo, de ver mais longe, fale com a sua montanha, eu asseguro, que se alguém disser a este monte, inclusive tem um livro ali, com esse título, fale com a sua montanha, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas creio que acontecerá o que diz, assim lhe será feio, qual é o problema, nós falamos e duvidamos, porquê? Porque nós não estamos nele, e ele não está em nós, porquê ele não está em nós? Porque ao invés de ouvirmos, a palavra dele, para nos enchermos dele, nós ouvimos, da Atena, nós ouvimos, qual que é o outro lá, da Record mesmo? Ou da Atena, é da Record? Hã? Hã? Batman? Bate? Bate, vocês estão por dentro, hein? Nós ficamos ouvindo, William Bonner, Faustão, Gugu, ah não, Gugu já morreu, né? Quem mais? Hã? A Fran não sabe, a Fran não sabe de nada, ao invés de nós ouvirmos, a palavra de Deus, nós ficamos ouvindo, essas coisas, irmão, deixa eu dar um conselho, para você, desesperadamente, você precisa, urgentemente, ter um propósito, na sua vida, uma decisão, na sua vida, de pelo menos, uma vez por dia, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, não é só meditar, na palavra de Deus, também isso é importante, mas ouvir a mensagem, da palavra, porque se Ele está em você, por meio das palavras, que nós ouvimos dele, como é que Ele vai crescer, em você? Como é que o fruto, do Espírito, vai aparecer, na sua vida? Por meio da palavra, que você ouve, então ouça, pega essa mensagem, ouça amanhã de novo, pega da mensagem, da semana passada, e ouça na terça, da semana retrasada, ouça na quarta, e ouve, 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 esses dias, encontrei uma irmã, ela falou assim, pastor, eu estou fazendo, uma, esqueci agora, como é que se fala, uma maratona, igual da Netflix, assim, é maratona, eu estou maratonando o Piu, pastor Piu, pegando todas as mensagens dele, de anos atrás, eu estou assistindo, todo dia, amém, glória a Deus, é isso aí, ouça, então faça essa maratona, pega as mensagens do pastor Piu, lá de Curitiba, uma por dia, pega as mensagens aqui, e ouça, mas não tem outro pastor, para que arriscar, vai aqui, porque aqui você sabe, que você está recebendo, e está ouvindo, entendeu? Aí pegar outro, começa a ouvir, esses dias, estavam numa reunião de líderes, aí o irmão começou a fazer devocional, de um devocional, que ele tinha ouvido de alguém, e começou a falar, e aí ele acabou o devocional, e falei assim, ele falou, o que você acha pastor? Gostei da pergunta, pensei comigo, gostei da pergunta, você quer saber, o que eu acho desse devocional aí? Um lixo, um lixo, esse pastor, que você ouviu ali, deve ser endemoniado, para falar uma bobagem dessa, e você me ouve, uma praga dessa, e vem falar aqui, para a gente, esse lixo, está me ouvindo, há cinco anos, há cinco anos, que você me ouve, e você cai numa mentira dessa, e você acredita nisso, quase peguei a cadeira assim, aí, ai pastor, é verdade, eu falei, não, não, espera aí, deixa eu mostrar para você, agora vamos lá no texto, que ele usou, e comecei, hum, meu Deus, pastor, como a gente é falho, como a gente é creio, pois é, a gente tem que ficar atento, então não ouça mais, se você ainda não tem maturidade suficiente, para ouvir, e discernir, o que é bom, o que é ruim, então não ouça mais, ouça só aqui, pronto, não corre o risco, de vir aqui falar bobagem para a gente, eu tenho o direito de ficar irritado com isso, estão cinco anos falando, não está escrito, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, volta lá no texto, por gentileza, não do outro lado, de João, capítulo 15, então, tudo aquilo que você, tudo aquilo que você, pedir, você será concedido, então se você pedir dinheiro, vai ser concedido, se você pedir por almas, será concedido, se você pedir saúde, será concedido, tudo que você pedir, será concedido, porque você crê no que você diz, e você crê no que você diz, porque você tem recebido a palavra, você tem ouvido a Jesus, então você está cheio dele, e você confessa a palavra dele, porque você confessa a palavra dele, você também está nele, ele está em você, e você está nele, e aí é claro que você vai dar fruto, o fruto do Espírito, meu irmão, eu não estou confiante, nas minhas obras, eu estou confiante, na obra que ele realizou, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, feche seus olhos, e diga isso para você mesmo, diga assim, eu não estou confiante, nas minhas obras, e na minha capacidade, eu estou confiante, no que Jesus fez por mim, Aleluia, Glória a Deus, eu quero ir para o próximo texto, veja só o que está escrito em Gálatas, no capítulo 3, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei, que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram, opa, opa, peraí, como que eu e você recebemos o Espírito? Pela fé naquilo que, ouvimos, como que você se torna mais cheio do Espírito Santo? Ouvindo, e aí você vai, se você ficar mais cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tem um fruto, o fruto é o amor, você recebe a palavra pela fé, agora veja o próximo texto, será que vocês, são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil, sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito, e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com a qual receberam a palavra? Como que os milagres acontecem na nossa vida? Pela palavra que recebemos, você quer milagres? você quer milagres? Se quer viver uma vida cristã de milagres? Você vai viver essa vida de milagres, por meio da palavra que você recebe, por meio da palavra que você ouve, então você não recebe milagres pedindo para Deus milagres, você recebe milagres ouvindo a palavra, porque a palavra vai encher você de fé, e você vai viver uma vida de milagres, por meio da palavra que você recebe, você é cheio do Espírito Santo, por meio da fé que você tem na palavra, e você ouve, você experimenta milagres por meio dessa fé que você ouve, que você recebe a palavra, veja, a palavra de Deus, não é um livro informativo, não é uma revista, não é um jornal, você não está aqui nessa noite para ter informação, não, a palavra é vida, a palavra é espírito e vida, enquanto você está ouvindo a palavra aqui, você está sendo curado, você está recebendo milagres, as coisas estão mudando na sua vida, as coisas estão sendo transformadas na sua vida, mudanças extraordinárias estão acontecendo, eu não estou aqui para te dar informação, eu estou aqui para ministrar a palavra da vida, que transforma a nossa mente e o nosso coração, e nos faz desfrutar de uma nova vida, a palavra de Deus, nós já vamos ler o texto ali, um dia, Jesus estava na casa de Marta e de Maria, e aí Marta estava ocupada com muitas coisas, desossando frango, cortando cebola, cortando tomate, e fazendo tudo, e preparando, arrumando mesa, e para servir aquelas pessoas que estavam ali, ela toda ali, ansiosa, aquela cozinha toda suja, querendo fazer o melhor dela para Jesus, e de repente ela olha assim, vê Maria, bem sossegada, sentadona, ouvindo a palavra, ela diz assim, assim, vergonha, miserável, aí ela chegou, olha que ousadia, falar com Jesus, o Jesus, eu estou aqui, dando o meu melhor, ó, suando, para servir, e essa, você vai deixar ela ficar sentadona aí, Jesus, como é que está a tua gestão aí, Jesus, está muito desligado, Jesus, não está vendo, uma mulher, sentada, te ouvindo, ela tinha que estar lá me ajudando, eu nem vou falar com ela, porque eu sei que ela não vai dar bola para mim, porque é folgada, então Jesus, manda ela vir me ajudar, aí Jesus disse assim, Marta, Marta, uma coisa só, é necessária, e isso, não será tirado de Maria, porque ela escolheu a melhor parte, qual é a melhor parte? Sentar, para ouvir, a Jesus, meu irmão, a melhor parte, não é fazer, a melhor parte, não é, desossar o frango, cortar o tomate e a cebola, para poder preparar, não, a melhor parte, é sentar, e ouvir a Jesus, essa é a melhor parte, ah, mas parece que eu me sinto vagabundo, senão, estou fazendo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, não, não é a melhor parte, pode fazer, Marta, não foi condenada por Jesus, 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 não condenou Marta, ele só disse, que essa, não é a melhor parte, a melhor parte, é sentar, e ouvir, aí eu paro, para perguntar, quantos de nós, estamos parando, para ouvir a Jesus, fazemos isso, só no domingo, estamos perdendo, a gente, pode fazer isso, na segunda-feira, eu vou sentar, e ouvir a palavra de Deus, sabe, a gente tem que parar, com essa mania também, de ficar ouvindo a palavra, lavando louça, de ouvir a palavra, e ficar fazendo outra coisa, aí você nem ouve nada, não, 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 eu vou separar um tempo mesmo, para ouvir a palavra, eu vou separar, eu vou ouvir a palavra, não vou fazer mais nada, vou me concentrar, eu vou ouvir a palavra, quem sabe, até numa esteira, dê certo, ele está ali, andando, e está ouvindo, fazendo uma caminhada, mas se você estiver, ocupado com outras coisas, põe uma música lá, dê mais honra, para a palavra, vamos dar mais valor, para a palavra, vamos, parar, sentar, para ouvir a palavra, palavra da vida, não é uma informação, que você está recebendo, é a palavra, não é uma palestra, que você está ouvindo, é a palavra, leia lá, está lá em Lucas, veja só, o que Jesus disse, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, e inquieta, com muitas coisas, todavia, apenas uma, é necessária, Maria escolheu, a boa parte, e esta, não lhe será, tirada, irmão, se você hoje, decidir ouvir a Jesus, e receber a palavra, para que você possa dar fruto, e frutificar, pelo Espírito, se você, tomar essa decisão, isso não será tirado, de você, se você disser, ô Jesus, eu vou sentar, para te ouvir, Ele vai dizer para você, isso não será tirado, de você, eu vou fazer isso, e isso não será tirado, de você, eu vou falar com você, eu vou ministrar, o seu coração, eu estarei em você, por meio das palavras, que eu vou te dizer, e você estará em mim, por meio das palavras, que você vai dizer para mim, e tudo o que você disser, tudo o que você pedir, será concedido, e tudo o que você quiser, e tudo o que você quiser, e tudo o que você quiser, Tchau, tchau.